Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no Rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 18 de fevereiro. Em 1933, nasce Yoko Ono. Em 68, David Gilmour se junta ao Pink Floyd. Em 73, estreia nos Estados Unidos o programa de rádio The King Biscuit Flower Hour. Em 1974, Kiss lança seu auto-intitulado álbum de estreia. Em 78, Sniffin'Glue, o primeiro fanzine punk britânico, encerra atividades. E em 1990, Fred Mercury faz última aparição pública. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, 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 espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho